Viva a liberdade, caderno de serviço chegando, trazendo informações pra você, e hoje a gente vai falar, sextou com folia de rua, tá pensando o que, Toninho Taon, e claro, a expectativa criada em torno do folia de rua pra receber milhares de pessoas, três dias de muita festa em Arapiraca, mas a gente tá falando três dias lá na frente, mas já tem festa hoje, nessa sexta-feira, né, Janu Leite, que é secretário adjunto de Cultura, Lazer e Juventude, Janu, bem-vindo à TV Liberdade, essa é a primeira de muitos na TV Liberdade. Com certeza, de várias, e de várias que já tivemos também, tanto aqui na Liberdade como em outros. Então, Toninho, prazer aqui estar falando com vocês, já é TV Liberdade. A partir de hoje a gente vai ter lá no Mercado Artesanato a escolha da rainha do folia de rua. Os blocos vão apresentar suas rainhas, elas vão fazer as suas performances lá, e vai ser bem bacana, no Mercado Artesanato, a partir das sete horas. Sete, aí são as concorrentes, são representantes dos próprios blocos. Isso, são representantes dos próprios blocos. Esse ano a gente teve um recorde de inscrições de blocos, são 29 blocos oficiais, fora os outros blocos que o pessoal tá se juntando, as famílias, as empresas, pra também acompanhar a folia. Hoje é a partir de que horas? Hoje é a partir das sete horas. Sete da noite, então bacana você ir lá, prestigiar também, mas uma atração do folia de rua já começa a esquentar. Antigamente na manchete tinha esquentando os tamborins. Já começa esse esquente na concorrência, na disputa pela rainha. Isso mesmo, isso mesmo. Já começa hoje, todas já estão muito animadas, já estão preparadas. Tem delas até que já vão ficar maquiadas de hoje até... Já começa, já vai direto. Hoje é no... e as atrações, cara? Três dias vão ser sensacionais. Que apresentão de cem anos de Arapiraca. Que apresentão de cem anos, o prefeito Luciano tá... Ele até já deu essa missão a gente pra esse ano serem eventos bem caprichados, inclusive como uma forma de contagem regressiva pros nossos cem anos, que já estamos, né? Já estamos no ano do centenário daqui da Arapiraca. E esse ano o folia de rua vai acontecer nos dias... Hoje tá acontecendo, mas oficialmente a partir do dia 26, 27, 28 de janeiro. No dia 26 a gente vai ter aqui na Perucaba, saindo de lá pra cá, de onde foi a concentração Belmarx. Do Baraunas, né? Isso, do Baraunas. A gente vai ter o trio com o Durval Leles, vai ter a Jéssica e Banda também antes, fazendo uma abertura, uma concentração. A partir do dia 27 a gente vai ter o folia de rua, né? A partir das duas horas da tarde. Esse ano vai ser, como eram outros anos antes de ir pro bosque, a gente vai sair lá do início da Avenida Norte e vai descer até aqui pelo Cabra. Com 29 blocos, descendo toda a avenida. Isso é uma festa bem bacana, a banda de freio dá muita festa. E aqui na concentração teremos bandas locais, entre elas o Chamei Dando Quebrança, e também teremos o Show da Timbalada. E no dia 28 de janeiro a gente vai ter o Folia Kids, que é dedicado pra toda a família, pras crianças, Chamei Dando Quebrança e Banda. E o Micho Palhaço e Micho Ruquibanda também. Perfeito. Então, assim, é a primeira vez que a gente tá falando aqui sobre o Folia de Rua aqui no Caderno de Serviços. E é bem bacana porque a gente já trouxe novidades sobre hoje ter a disputa da coroa, da rainha do Folia de Rua. E nos dias seguintes, essa questão do percurso também, que é bem interessante, que é relembrando também o passado, né? A história do Folia de Rua. A história do Folia de Rua, de como começou, que ele inicialmente começou pelo centro da Arapiraca mesmo. Acho que a própria Candeira Aceso, com poucos blocos, começaram pelo centro. Depois oficialmente ficou na Avenida Norte até Perucaba, durante vários anos. Depois foi pro Bosco também, como uma forma de centralizar, talvez. Também virou um cartão postal também, o povo gosta dos Arapiracos. Mas esse ano, pensando na comunidade, principalmente na quantidade de pessoas que estamos esperando, que com certeza será recorde também, Perucaba é um, eu acho que é um dos melhores locais pra se fazer evento até em Alagoas mesmo. Essa área aqui é fantástica, né? O bosque é maravilhoso, é lindo. Inclusive eu fiz até uma postagem semana passada que a gente vai ali correr e acaba às vezes não percebendo o quanto é bonito aquela paisagem e tal. E aí eu parei e disse, caramba, como isso aqui é lindo, cara. E aí fiz a postagem, e o Lago da Perucaba, todo esse entorno aqui do Lago da Perucaba, a gente inclusive tá na parte de trás do Planetário, né? Justamente pra mostrar também essa paisagem maravilhosa que é o Lago, que é um dos cartões postais. O nosso centro de convenções tá aqui do lado. Então, assim, a gente fica muito feliz dessa valorização também dos artistas locais. Você que é um cara excepcional, um grande artista, gente boa. Eu tava até dizendo aqui em off pro Janu, porra, além de ser gente boa, é um grande artista, renomado, né? Nacionalmente, internacionalmente, a gente fica muito feliz dessa valorização da cultura, do lazer, da juventude, como tudo isso se reúne e transforma Arapiraca nesse grande cenário, nesse grande palco pra tanta coisa boa. E a gente também sempre, inclusive, na própria programação, a gente tá fechando com mais de duas bandas locais também. Acho que até mais tarde a gente tá com os outros nomes também, pensando sempre na valorização dos artistas aqui mesmo. Porque sempre, por mais que tenham bandas nacionais, a gente sempre preza, principalmente ela na secretaria, a secretária Marília também, ela se preocupa muito com isso, da gente sempre prestigiar os músicos aqui da terra, os músicos locais. Perfeito. Janu, obrigado pelas informações. Valeu pela disponibilidade. Obrigado a você. Sempre. Caderno de serviço vai ficando por aqui. Sextou com informação, lembrando que sete da noite, tá? No mercado de artesanato, Margarida Gonçalves, aqui no centro de Arapiraca, você vai poder prestigiar. Pô, vai lá, de repente faz parte de um dos blocos. Ah, não faço parte dos blocos. Vai lá ver como é que é a festa, leva a família. Pessoal, com certeza vai ter os blocos lá, com informações de venda. Muita gente tem perguntado a gente da venda de camisa, mas as vendas de camisa são com os blocos cadastrados. Então, hoje à noite vocês vão ter oportunidade também, quem quiser ir, vai lá, encontrar o pessoal dos blocos, já vê em qual você quer sair, prefere sair, vê com eles. E não vai ter dificuldade para a escolha, porque são 29. São 29 blocos. Todos os tipos e todos os nomes. Você vai encontrar, com certeza, no mínimo um. Pode ser até que mais de um, né? Se identifique para desfilar no Folia de Rua, nessa versão centenar, cem anos de Arapiraca, comemorando nesse 2024. Caderno Serviço, fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, você sabe, sempre em 1h30 da tarde. Deixe aqui o seu like, faça o seu comentário. E aproveite, se é a primeira vez que está vindo aqui, né, Janu? Ah, não conhecia o canal. Aproveite e afasta sua inscrição no canal também. Ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube, nós também estamos também no canal 1325 da plataforma Araplay, distribuída pela Ara Telecom. Bom final de semana para você. Vamos curtir Folia de Rua. Valeu. Vida que segue, sempre.